Cadê a galera aí? Meu sonho acabou, temos que tentar Dar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava, eu te despreitava Só depois se perde é que a gente dá valor Sempre fui fiel, vou tentar segurar A Yara me perdoa, eu sou preto vou mudar Elas me deixavam, agora vem que só Só escuta o que eu vou te dizer assim Te amo, te amo, não sei viver Sei que você te amo, te amo Não sei viver, sei que você te amo Te amo, te amo, não sei viver Sei que você te amo Foi o outro amor, temos que tentar Dar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava, eu te despreitava Só depois se perde é que a gente dá valor Sempre fui fiel, vou tentar segurar A Yara me perdoa, eu sou preto vou mudar Elas me deixavam, agora vem que só Só escuta o que eu vou te dizer assim